Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do minicurso. A principal razão que torna o violino um instrumento tão admirado é o som lindo que o violinista tira dele. Mas você já percebeu que não é tão fácil tirar um som bonito, não é? Qualquer atividade que você for praticar, seja natação, futebol, corrida, basquete, etc. Você vai precisar ter uma técnica adequada para aquela atividade específica. E no violino não é diferente. Você precisa dominar a questão do arco, você precisa dominar a questão de agilidade, posições da mão esquerda e muitas outras coisas. Mas para você melhorar ainda mais a qualidade de som que você vai tirar do seu violino, além dos exercícios da aula passada, é importante que você conheça esses três elementos. Os elementos são ponto de contato, pressão e velocidade de arco. O que seria o ponto de contato? O ponto de contato nada mais é do que você manter o seu arco alinhado com o cavalete. E não no espelho. Você tem que manter ele bem próximo ao cavalete. Isso a gente chama de ponto de contato. Dependendo da música, se é uma música que precisa de um som mais piano, que seja mais calma, uma música mais calma, talvez a gente vai aproximar um pouquinho mais do espelho. Mas quando a gente quer um pouco mais de som, um som mais cheio, com mais brilho, aí nós puxamos para o cavalete, o mais próximo possível do cavalete. Ainda sobre o ponto de contato, você pode, de repente, pegar o exercício da aula anterior, por exemplo, a escala, e fazer um teste sobre o ponto de contato. Por exemplo, vou fazer a escala em Ré maior, aproximando o máximo que eu puder do cavalete. Música Feito, eu fiz dessa vez próximo ao cavalete, buscando o mais próximo possível, uma observação. Cada violino, dependendo do teu violino, da tua corda, da tua crina também, ele vai responder de forma diferente, próximo do cavalete. Tem violinos que respondem muito bem aqui, tem violinos que não. Os violinos que vão ter dificuldade de tocar no cavalete, por exemplo, se eu exagerar muito, o som do meu violino fica dessa forma. Música E isso tem uma explicação. Quanto mais você tocar o teu violino, puxando ele sempre próximo ao cavalete, é como se ele fosse liberando o som, e às vezes a gente até chama isso de estar abrindo o som do violino, conforme você consegue vir se aproximando mais do cavalete. Quanto menos você tocar no cavalete, mais no espelho, por exemplo, mais difícil vai ser tocar no cavalete quando você precisar. Então, por isso que nos exercícios de corda solta, sempre puxe o arco o mais próximo do cavalete possível. Puxa o mais próximo possível. Não vai exagerar e querer tocar em cima do cavalete e o som saindo feio. Acha o ponto que o som fique legal, mas cada dia vai tentando aproximar um pouquinho mais. E ainda, sobre o ponto de contato, aplica a escala, as variações de arco, os exercícios da aula anterior, aplica aqueles exercícios com o cuidado do ponto de contato. Agora, sobre a pressão. A pressão que a gente se refere no arco, está muito relacionada com o nosso dedo indicador. É como se com o meu dedo indicador eu fizesse uma flexão e essa flexão é que vai pressionar a baqueta do arco ou o próprio arco sobre a corda. Isso a gente chama de pressão. Por exemplo, se eu for utilizar o arco inteiro, vai ser mais ou menos isso que eu vou fazer. Por exemplo, na região do talão, o próprio talão é pesado. Então, eu não preciso exercer pressão, porque o próprio talão já tem o peso necessário e, basicamente, o próprio peso do arco já sai som. Agora, se eu fizer isso na ponta, a ponta do arco é muito leve. Então, por exemplo, se eu não colocar pressão nenhuma, a tendência é do som falhar. Então, precisa existir um equilíbrio, como se fosse uma balança sobre a pressão sobre o arco. Por exemplo, em câmera lenta, vou fazer bem devagar, em algum momento eu preciso ativar essa pressão do meu dedo indicador para manter o equilíbrio sonoro, manter o equilíbrio do som durante o arco inteiro. Se eu começo sem a pressão e não colocar a pressão, o som vai falhar. Se eu começar com a pressão, o som vai arranhar. Então, eu preciso testar isso, testando com corda solta, depois pode ser com escala e depois pode até ser com algum estudo de método. Temos o Suzuki, tem algumas opções para fazer esse teste. O volume 1 do Han City tem alguma opção. O Wolfert tem alguma opção. Ou qualquer melodia que você ache que dê para aplicar testes com o arco, já é válido. Mas, por exemplo, a música número 9 do volume 1 do Suzuki é um bom teste para trabalhar com a região da ponta. E o terceiro elemento seria a velocidade do arco. Se você estiver dominando o ponto de contato, estiver dominando a pressão e não tiver clareza sobre a velocidade do arco, não adianta nada. São três elementos que precisam estar sempre ligados. Um depende do outro. Por exemplo, se eu tenho um ponto de contato bom, eu tenho uma pressão controlada, mas eu não tenho a velocidade do arco ideal, pode ser que o som não vai funcionar. Se eu fizer muito lento, mantendo uma pressão, e um arco lento, o som não vai ficar legal. Então, eu preciso dominar bem uma velocidade do arco para dominar e ter essa clareza. O metrônomo sempre vai nos ajudar. O metrônomo sempre ajuda. Numa escala, ou como eu disse antes, no Wolfert, ou Han City, o próprio Suzuki, A música número 9 do Suzuki poderia ser talvez até a música número 12. E sempre trabalhando com essa questão do arco. Pressão, ponto de contato e a velocidade do arco. Bom, espero que eu possa ter te ajudado na aula de hoje. Na próxima aula, eu irei falar sobre os dois movimentos que você precisa ter clareza para melhorar ainda mais a qualidade do som que você tira e o controle do teu arco. Toque violino fácil. E nos vemos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.